E aí galera do YouTube, beleza? Eu falo o Flip, e se vê mais um vídeo, dessa vez vídeo rado, vamos jogar aqui, rapidamente, um Scar Wars Isso mesmo agora, então, vamos começar aqui, vamos pegar nossos itens Papapum, deixa eu colocar essas flash aqui Opa, já tirei a salt grande Deixa eu já colocar aqui, rapidamente Deixa eu colocar essa bota Vamos pegar um pouquinho aqui de madeira Pra gente poder ter mais bota Prontemos com 4 bolinhas, que é esperto com os caras que estão aqui do lado Ali ó, dá Bora Puta mano, vou jogar essas bolinhas com esse leg é foda Ótimo, vamos lá Vamos fazer aqui nossos blocos Vamos produzir eles Deixa assim, vamos por aqui Tá, opa Agora se eu morre mano Ah, não acredito Na hora que eu lanço o cara foge Vamos lá Vamos lá, quantas bolinhas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou passar esse centro Não, pera aí que eu tô fazendo porra aqui Tô fazendo caca Nossa, o comentário é cheião Faltou eu e esses caras aqui Aquele tem peitoral de jim Agora ficou foda Ah, aquele já foi O cara tá com peitoral de jim Nossa, mentira, eu não acertei nele Acertei, último Foi, vamos ganhar esse jogo Agora Vamos continuar aqui no meio Daqui a pouco eu dou uma entradinha Pra ver se sobrou o item Mas se bem Pera aí, eu vou fazer aqui um baú Isso é bom, a gente coloca essas Caracalhas Pra não fazer aqui de monte de coisa Eu vou ficar com um machado Beleza Ahn, aqui começou bem a madeira E agora galera A gente faz aqui uma pá Pra que? Já quando a gente vem aqui Fazer isso aqui Pra gente pegar aqui Bolinhas de medo Agora a gente fica aqui Pegando bolinhas de medo Então galera Agora a bolinha vai faltar pra gente Põe aí uma técnica minha Desse mapa Dá um ligue na quantidade de contas de bolinha Que eu já peguei Sou o rei da bolinha Tá Vamos dar uma ameaça Ou a gente sai do centro Porque tem um bloco Vamos fazer aqui Vamos subir aqui Beleza Já subiu Vamos colocar aqui essa água Bolinha aqui Vamos colocar outra água Que água é o que não falta Vamos começar Com a ameaça Vou colocar mais água Porque Agora é O momento final Tô pelo menos com a espada de ferro Isso É bom E a gente vai atacou Por como que eu tenho lá Vamos usar a guerrinha de bolinha Vamos, vai, vai Mas a medida tem um escroto Isso Aonde que ela se enfia Logo no buraco Nossa Levem na malícia Isso Então vamos até aqui Agora a gente vem Até aqui E as vezes vai fazer Uma técnica minha Que é o paredão de lava A gente coloca uma lava aqui Aqui a gente coloca outra E a gente vê Tô aqui o lado O cara tá fugindo A pessoa Agora Que lindo Sábio Peraí que eu já cozei a água ali E sobrou isso Cadê ela então Não deixa eu sair daqui Que essa lava tá me perseguindo Aê Ganhamos aí galera Então Obrigado por assistir o vídeo Já deixa o seu lado Se favorito Então até o próximo vídeo Descobar Falou